Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta terça-feira. Bolsas operam com certa volatilidade diante do discurso desanimador do presidente do FED, Ben Bernanke. Bernanke afirmou que o crescimento econômico dos Estados Unidos tem se debilitado ainda mais no segundo trimestre e anunciou uma queda lenta do desemprego neste ano eleitoral. Em meio às divulgações do discurso do presidente do FED e dados da agenda econômica, bolsas da Europa fecham mistas. Entre as publicações europeias, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira emitiu pela primeira vez bônus a taxas negativas com vencimento há seis meses. Já a Espanha colocou nesta terça-feira 3,562 bilhões de euros em bônus há 12 e 18 meses, com taxa de juros em baixa. Na agenda de indicadores europeus, o destaque ficou por conta do índice dos preços ao consumidor do Reino Unido, que apontou alta de 2,4% no acumulado de 12 meses até junho. Em contrapartida, o índice sobre as expectativas de evolução da conjuntura alemã caiu para menos 19,6 pontos em julho. Em Wall Street, os índices operam voláteis com investidores avaliando o discurso de Bernanke e dados da agenda. Com isso, foi divulgado que a produção industrial dos Estados Unidos avançou 0,4% em junho. No mesmo sentido, a confiança do setor de construção nos Estados Unidos apresentou aumento, chegando a 35 pontos em julho. Entre as divulgações corporativas, o banco americano Goldman Sachs anunciou nesta terça-feira uma queda no seu lucro líquido de 12% no segundo trimestre do ano. E a Coca-Cola registrou crescimento de 4% no volume de vendas no segundo trimestre de 2012 e 5% no acumulado do ano. Por aqui, o Ibovespa segue em linha com o mercado externo, que avalia negativamente o discurso do presidente do FED. Há pouco, o índice valorizava 0,51%. Abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o índice de preços ao consumidor, detido pela FIP na cidade de São Paulo, registrou avanços e ficou em 0,20% na segunda prévia de julho. Além disso, vale destacar que em julho, o IGP-10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou avanços de 0,96%. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,75%. Em sentido oposto, o dólar opera com perdas de 0,10%, vendido a R$ 2,033. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho